Agora são mais 100 leitos de cuidados intermediários disponíveis na rede pública. Os primeiros pacientes começam a chegar ainda hoje. O Hospital de Ceilândia fica na QNM 27, na Escola Nízio Teixeira. O local é para pacientes com gravidade moderada, que não tem risco de morte. Nós tivemos um problema de rede, porque são muitos equipamentos dentro do hospital, e aí a capacidade da rede não suportava. Então nós transferimos, pedimos um apoio da Neo Energia, eles prontamente nos atenderam. E aí tivemos condição de fazer a inauguração hoje. O hospital mesmo estava pronto desde sexta-feira, que era a data prevista para a entrega. Mas a gente tem que entregar com pleno funcionamento. Então hoje está aí totalmente funcionando. São 300 leitos somados aos hospitais do Gama e do Autódromo Nelson Piquet, já em funcionamento. Com as três obras, foram mais de 18 milhões de reais. De acordo com o governador Ibanez Rocha, há expectativa da inauguração do hospital acoplado de Samambaia, com 100 leitos para a Covid-19. Por lá, a unidade vai ser definitiva. Com a entrega do hospital da Samambaia, na sexta-feira ou no mais tardar, na segunda, para que a gente consiga retomar também as cirurgias e o transporte de pacientes.